Então, a gente, por exemplo, observa, no caso de Jonas, essa questão do sentimento, e a gente verifica nele, algo trazendo para o nosso contexto aqui, quanto o fato de a pessoa não... o exemplo que eu usei sobre o crente cliente, quando estava caindo aqui o sinal por causa da bateria. A gente olha para isso e verifica, o cara está querendo ser atendido, mas ele não está pensando o seguinte, peraí, tem gente morrendo, tem gente, por exemplo, no caminho da minha casa para a minha igreja, tem um vizinho que bate na mulher, tem outro que é viciado na cachaça, tem um jovem drogado, entende? Tem uma menina que, por exemplo, ela sai com todo mundo, deixa os pais de cabelo em pé, porque no final das contas, depois eles que estão ajudando a sustentar a criança e sabe lá o tipo de gente, porque é o seguinte, ela sai com todo mundo, o pai não sabe, a mãe não sabe, daqui a pouco o pai e a mãe são um elemento visado de qualquer tipo de gente por causa de uma inconsequência dela. E aí você vê essa gente toda, e aí a gente está discutindo o quê? A roupa do conjunto das irmãs. A gente está com mágoa uma da outra, uma da outra é modo de falar, tá bom? Porque eu sou a moda antiga. Então nesse caso, assim, a gente está com bronca uma da outra por causa da camisa do conjunto, e tem gente viciado perto da nossa igreja, o vizinho da nossa igreja nunca entrou no culto, sabe? E a gente está discutindo a cor da parede, assim, está dando para entender? Ou seja, a gente às vezes não está vendo aquela questão como Deus está falando para Jonas, eu criei essa planta e eu posso acabar com ela, e você ficou incomodado com uma planta que você não criou, e nesse caso você não consegue chorar comigo, enquanto tem gente que eu criei, que eu amo, e levei você para ser meu profeta, não para pregar por si mesmo, ou para falar de si mesmo. É aquela questão da igreja existir para ela mesma, a igreja não existe para si, ela existe para os outros, né? E se ela existe para si, já deixou de ser igreja, porque o negócio de igreja é a gente. Então, mas o fato do pecado estar tão grande dentro da igreja, o fato do pecado estar tão grande dentro da igreja, às vezes faz com que os próprios vizinhos da igreja, as pessoas com olhos de frente, não entrem na igreja, porque já aconteceu casos em algumas igrejas que eu conheço, de adultério, essas coisas assim, e os vizinhos lá dos do bairro ficarem sabendo o que aconteceu aqui na igreja, e muitas pessoas ali ao redor não entram na igreja devido a isso. E é um negócio para a gente parar para pensar. É que o próprio homem destrói ele mesmo, entendeu? Não prega o que tem que ser pregado, não ouvi, prega e às vezes não ouvi o que está pregando. E a gente percebe dois problemas aí, dos adúlteros, porque ninguém adutera sozinho, e dos fofoqueiros, porque, por exemplo, o adúltero, ele cometeu pecado num lugar reservado e escondido. Um fofoqueiro... Um fofoqueiro da igreja contou para as pessoas da rua. Aí eu penso assim, filhão, você que falou do moço que adulterou na sua igreja, para o teu vizinho que não é crente, você não consegue imaginar o que você fez, não? Por exemplo, tudo bem, tem um diácono que tira o meu couro na minha igreja, hipótese, tá? Bom frisar. Tem um diácono que tira o meu couro na minha igreja, eu vou contar para a minha mãe que não é crente? Como é que eu vou convidar minha mãe para ir para o culto depois? As pessoas, elas não conseguem perceber que não adianta você ficar fazendo cena, você ficar fazendo coisa para impressionar, não adianta. Não adianta, porque Deus, ele sabe quem somos. Não adianta a gente ficar fingindo. Então, uma coisa é eu usar uma máscara para tratar com vocês. Tem gente que me critica e fala que eu me exponho muito, porque eu conto algumas coisas e tudo tal. Só que assim, eu entendo que não dá para eu ficar arrotando virtudes, principalmente as que eu não tenho. E é importante as pessoas perceberem que o cara que está falando com elas é um pecador igual a elas. Só que qual é a diferença? Embora pecador, eu vou criticar inclusive o pecado. Porque eu estou na mesma luta que os meus irmãos para vencer o pecado. O problema maior é quando, por exemplo, eu entendo que, obviamente, não deveria haver adultério entre os evangélicos. Mas pior do que o adultério entre os evangélicos é o adultério que banca o santarrão e fala dos outros adultos. Ou o adultério que está ali e nunca foi pego, essa situação é importante para a nossa reflexão.